A gente fala do caso do frentista agredido num poço de combustíveis, depois daquela confusão envolvendo torcedores do Goiás que tentaram tirar uma camisa à força, a camisa à força de um torcedor do Corinthians. A polícia prendeu mais duas pessoas suspeitas do crime. Três irmãos estão envolvidos nessa agressão. E uma das mulheres que a gente vê nas imagens também sofreu um acidente logo após esse crime. Põe na tela. Essa polícia militar de Goiás tem um batalhão específico para tratar do monitoramento das torcidas organizadas, que é o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos. Nós cobrimos os policiamentos em todos os eventos, tanto na parte preventiva, que é o antes e o durante as partidas, como após as partidas, quando ocorrem essas ocorrências de agressão entre torcedores. Essa ocorrência aconteceu na segunda-feira à noite. E logo após que nós tomamos conhecimento da prisão de um dos autores pela Rotam, nós colocamos todas as nossas equipes em diligência para que conseguissem identificar os demais. Uma hora depois, nós chegamos à informação de que uma das autoras do crime que estava envolvida na ocorrência, quando ela estava fugindo da ocorrência, ela sofreu um grave acidente, quase chegando na cidade de Trindade. Foi socorrida, encaminhada ao Hospital de Urgência de Trindade. E nós fomos até lá e chegamos lá e recebemos a informação que ela não teria condições de ficar lá. Dada a gravidade do seu acidente, foi transferido para o Lugol, porque necessitaria de cirurgia. Então, através da Nayara, que é a irmã da Gabriele, nós conseguimos chegar na Gabriele no Jontas e nós efetuamos a prisão deles e encaminhamos todos para a central de flagrante de Trindade. E esse casal agora, inclusive, namorados? São namorados e a Gabriele, inclusive um dos foragidos, fora os dois que são namorados, são três irmãos que estão envolvidos, a Gabriele e a Nayara, que a Gabriele foi presa, a Nayara é a que está internada e o Lucas, que é irmão dela, também está foragido.